Você é tão bonita, lágrimas nos olhos de cortar cebola Você é tão bonita, você tá da Coca-Cola, eu como, você tá da mesa Eu como, eu como, eu como, eu como, eu como Você é tão bonita, você tá da Coca-Cola, eu como, você tá da mesa Eu como, 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 eu como Você não tá entendendo quase nada do que eu digo Eu quero é ir embora, eu quero estar por fora E quero que você venha comigo, todo dia, todo dia E quero que você venha comigo, todo dia, todo dia Quero que você venha comigo Eu me sento, eu como, eu como, eu não vou ver Você que é tão curtida, eu quero todo o povo, pra ver se a pata mesmo, você não acredita. Dá um café construído, bota a sua limpeza, eu compro, eu compro, eu compro, eu compro, eu compro. Você tem que saber que eu quero correr muito, correr muito, eu quero ir embora, eu quero andar, por fora, por você. Eu quero que você, todo dia, vai lá. E quero que você venha comigo, todo dia, todo dia, quero que você venha comigo. E quero que você venha comigo, todo dia, todo dia, quero que você venha comigo. E quero que você venha comigo, todo dia, todo dia, quero que você venha comigo. Vamoslenão E quero que você venha comigo Todo dia, todo dia Quero que você venha comigo Vim pra carinha E quero que você venha comigo Todo dia, todo dia Quero que você venha comigo Obrigado.